Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Eu sou a Jobis e você está aqui no Jobis Picia, que a gente aborda questões inerentes à deficiência com o tempero da filosofia, com o tempero da psicologia, com o tempero da reflexão para que você, pessoa com deficiência, visual ou não, familiar, professor, possa pensar, possa tirar suas próprias conclusões. Hoje eu trouxe um texto do professor Jair Wilson Souza e esse texto eu vou trazer ele para a gente pensar um pouco. O nome do texto é 10 vantagens de ser cego. Pois é, ser cego tem vantagem? Vamos ver. Vamos ver, cadê o texto? Vamos lá. Se você acha que ser cego é a pior coisa do mundo, leia esse texto até o final e reveja os seus conceitos. Aqui, vou te mostrar o lado bom de não enxergar. Primeiro, faltou energia? Para que se desesperar? Se tudo permanece como está? Na ausência de luz? Não preciso ficar correndo pela casa que nem um desesperado atrás de uma lanterna ou de uma vela, pois posso continuar fazendo as coisas normalmente, como andar pela casa, tomar banho, tirar a barba, etc. Dois, falando em barba, espelho não me faz falta. Posso cuidar da minha beleza numa boa, tirar a minha barba sem precisar ficar olhando para o espelho. Para isso, basta utilizar os dedos. Três, para estudar, não preciso ficar sentado de frente para uma mesa. Posso ler os textos da faculdade pelo celular através de um leitor de tela, onde o texto é transformado em áudio. Eu posso estudar me balançando numa rede ou deitado na cama, só utilizando os fones de ouvido e absorvendo o conteúdo. Também dá para estudar fazendo esteira, fazendo atividade da casa, é uma beleza. Quatro, economia na bateria do celular. Como não preciso ficar olhando para a tela, posso escurecê-la e assim gastar menos bateria. Cinco, se eu estiver discutindo com uma pessoa e ela fizer cara feia para mim, as caretas dela não vão me intimidar. Posso continuar dizendo as verdades na cara da pessoa. Ela pode fazer a cara feia que for, não vai me assustar. É isso aí. Seis, amizade. Outra vantagem de ser cego é que você tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Legais, porque quem tem preconceito nem se aproxima da gente, né? Sete, damos mais atenção à beleza interior do que à aparência física. Tem uns que não. Oito, posso escrever um diário em braile e ninguém vai descobrir os meus segredos. Nove, posso estudar de madrugada sem precisar acender a luz do abajur. Dez, se estou assistindo televisão e na hora do meu programa favorito me dar aquela dor de barriga, não tem problema. É só aumentar o volume da televisão, ir para o banheiro e continuar aproveitando o programa do mesmo jeito. Se esse texto mudou alguma coisa dentro de você, compartilhe com outras pessoas. Mude sua visão de mundo. Geilson de Souza Santos. Ai, que delícia. Pois é, gente. Ter deficiência visual tem suas vantagens. Que coisa, não? Você já tinha pensado nisso? Conta pra gente nos comentários, se você quiser. Ou me chama no WhatsApp. Me chama, quer dizer, me manda mensagem. Chamada normalmente não atendo. 359-8851-7808 E aí E aí